E aí pessoal, tudo bem? Hoje a dica é Palhacinho de circo Bracada, adora Não temos circo Por enquanto, né? Mas podemos nos divertir com palhacinho Essa é a sugestão da professora Manuela Do meu pai e da Vilma, a mãe da Tainá Muito fácil de fazer, pessoal Esse aqui Foi feito com cone Um pedaço de arame E a bolinha lá, desodorante, rolou Furou a bolinha A professora Manuela que fez isso aqui Ela colocou grãozinhos de arroz dentro Pra fazer o barulhinho também Tá bom? Quem não tiver esse cone de linha aqui, que é meio difícil de arrumar Pode ser uma garrafinha também Dá certo, ok? E aí, enfeitou Encapou Papel, tecido Cabelinhos de lã, certo? Aí, cada um faz com o seu capricho Aí, do seu jeito Eu fiz outras versões também Eu fiz uma versão aqui bem fácil Uma rolha Tampinha de refrigerante E um palitinho de madeira Essa versão aqui, não tem como Pra quem não sabe fazer Olha lá E fiz uma versão Emoji Com bracinho, olha lá Essa tem bracinho Essa eu fiz com a garrafa também Só encapei a garrafa, tá? O bracinho É isso aqui, ó São três arames Em vez de um No palhacinho comum Três arames, né? Um arame vai passar cada Um buraco da garrafa aqui E conforme faz o movimento O bracinho mexe lá O bracinho E a cabecinha do nosso emoji Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado Boa diversão Tchau, tchau